Deem o seu joinha, o seu like aqui embaixo, que é importante pra gente manter aqui a nossa estrutura de leitura de notícias pra vocês. E vamos lá, olha só. A Eliane Cantanhede, na Globo News, elogiou o Bolsonaro por falar inglês nos Estados Unidos e é avisada. Foi o intérprete. O Bolsonaro não falou absolutamente nada em inglês. Vamos ver esse vídeo dela aqui, eu vou deixar pequenininho, porque é coisa da Globo. Mas olha só. Do ponto de vista do Bolsonaro, que só tá preocupado com a eleição aqui no Brasil, essa imagem de hoje tá sendo muito positiva para o presidente Bolsonaro. Confesso, inclusive, que eu estou surpresa de saber que o presidente Jair Bolsonaro fala inglês. Ele fala inglês razoavelmente, de forma bastante compreensível. E isso, do ponto de vista do que ele não falou inglês, quem é que tava falando inglês? Eu achei que fosse a voz real dele. Não, era o intérprete. Era o intérprete, Eliane. Eu pensei, uau, o Bolsonaro fala inglês. Porque ele tava falando, a gente não tava vendo nenhum tradutor. Desculpa. É inacreditável. Era o intérprete, Eliane Cantanhede. Por que ela faz isso? Porque vale tudo para falar contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eliane Cantanhede protagonizou uma gafe na Globo News nesta quinta. A comentarista elogiou o inglês do presidente Jair Bolsonaro, que se encontra com o Joe Biden, mas foi surpreendida. Estou surpresa por saber que o presidente Jair Bolsonaro fala inglês. E ele falou inglês razoavelmente, de forma bastante compreensível. Afirmou ela que pausou a fala após receber a informação que era o intérprete que estava falando o idioma. Ele não falou inglês? Quem é que estava falando inglês? Eu pensei, uau, o Bolsonaro fala inglês. Porque ele estava falando e a gente não estava vendo nenhum tradutor. Desculpa. Disse ela após a correção. Eliane passou uma vergonha hoje. Ela comentava sobre o encontro de Bolsonaro e Biden, que aconteceu em Los Angeles ontem. Os presidentes se reuniram durante a Cúpula das Américas pela primeira vez. Entre as pautas do encontro estavam as eleições do Brasil e a preservação da Amazônia. O mandatário disse ao líder americano que quer um processo eleitoral confiável no Brasil e ainda afirmou que mais de 85% da Amazônia é preservado. Bolsonaro mentiu a beça e não falou absolutamente nada em inglês, ao contrário do que diz a Eliane Tukanhede. Digo, cantanhede, é essa a jornalista que passou pela Folha de São Paulo falando que existia uma massa cheirosa do José Serra. Depois está lá no Estadão e agora é comentarista da Globo News. É muito triste esses jornalistas tucanos, o destino deles e como eles fazem absolutamente tudo para continuar atacando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Bom dia! Digam para mim o que vocês estão tomando no café da manhã de vocês. Eu estou curioso aí para entender o que vocês estão tomando. A gente quer acompanhar que a Eliane passa vergonha em nível nacional. É uma coisa muito triste mesmo. Dionísia Viegas, a vergonha foi no débito ou no crédito? Pois é, eu acho que ela foi no débito. Ali foi na hora para justamente acompanhar. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo, vão compartilhando. O rol de absurdos do Bolsonaro nos Estados Unidos não parou por aí e teve essa história aqui, ó. Queremos ter eleições confiáveis, disse o Bolsonaro para o Joe Biden. Vamos ver aqui esse vídeo absurdo. Vamos lá. Os governos nunca tiveram uma oportunidade tão boa diante de tantas afinidades. Nós teremos eleições no Brasil e queremos ter eleições confiáveis, auditáveis, limpas, para que não haja nenhuma dúvida em relação ao resultado das eleições. E eu tenho certeza de que as eleições aconteceram nesse espírito democrático. Eu cheguei nesse espírito democrático, através da democracia e vou governar nesse sentido democrático. Os Estados Unidos e o Brasil têm todos os meios para selar nossas relações comerciais com o eixo norte-sul de relações. Nossos países podem trabalhar de uma forma complementar. Nós temos tudo o que é preciso para nos tornarmos nações mais integradas e nos tornarmos um exemplo para o mundo. Além disso, o Brasil depende de outros países. Como vocês podem ver, o Bolsonaro não fala absolutamente nada em inglês. Ele estava falando em português ali no fundo. Ele está defendendo eleições limpas. Justamente ele, que é o cara que mais ataca as urnas eletrônicas, mais ataca o processo eleitoral, mais coloque em dúvida a capacidade do Brasil de realizar eleições. Ele estava defendendo esse tipo de coisa hoje na cúpula das Américas. Vamos então para o texto aqui. Em encontro com o Joe Biden, Jair Bolsonaro afirmou que quer eleições confiáveis, auditáveis e limpas para que não haja dúvida sobre o resultado. O presidente ainda disse que as eleições vão ocorrer em um espírito democrático, mesmo já tendo iniciado seus ataques às urnas eletrônicas antes mesmo da disputa começar. Os Estados Unidos e o Brasil têm todos os meios para selar nossas relações comerciais, um eixo norte-sul de relações. Nossos países podem trabalhar de uma forma complementar. Nós temos tudo o que é preciso para nos tornarmos nações mais integradas e um exemplo para o mundo. Prosseguiu Bolsonaro na conversa com o presidente americano. É a primeira vez que os presidentes se encontram, apesar de diversos pedidos do Palácio do Planalto. dias antes da conversa, Bolsonaro insistiu que houve fraude nas eleições americanas. Ele alegou que a vitória de Biden contra seu aliado Donald Trump foi ilegítima. Quem diz é o povo americano. Eu não vou entrar em detalhes na soberania de outro país. Agora o Trump estava tudo bem e muita coisa chegou para a gente. E a gente fica com o pé atrás, disse ele ao SBT. O Bolsonaro não assume, ele fala uma coisa no começo da tarde e depois diz outra. Para ele é qualquer nota mesmo. E fez elogios também ao Biden, esquecendo o quanto ele puxava o saco do Donald Trump. Vamos para essa outra notícia aqui que é bastante importante. Jair Bolsonaro aparentemente desistiu do seu aliado Donald Trump. afirmou estar maravilhado pelo atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os líderes tiveram um encontro nesta quinta-feira, dia 9 de junho, na Cúpula das Américas, em Los Angeles. Foi excepcional. Estou muito feliz. Posso dizer que estou maravilhado com ele. Não estou errando em falar desta maneira. Ficamos quase meia hora conversando reservadamente, afirmou o presidente da CNN Brasil após o encontro. Eles tiveram uma reunião bilateral e Bolsonaro afirmou que eles comungam da mesma percepção. O mandatário brasileiro alegou que Biden concorda com a percepção do governo brasileiro sobre a preservação ambiental da Amazônia. Falamos abertamente sobre a Amazônia, depois, reservadamente, ele concorda conosco. Ela é muito grande. O Brasil é um exemplo para a preservação ambiental do mundo todo. Temos pela frente a questão da energia limpa, como a eólica. Bolsonaro ainda disse que o presidente americano se comprometeu a colaborar com a manutenção da democracia e da liberdade do Brasil. É esse tipo de pataquada que a gente vê com o presidente do Brasil. E se você acha essa informação importante, relevante, se inscreve agora no canal Ronitelis e também compartilhe essa live em todos os grupos políticos que você conhece para todo mundo ficar muito bem informado. E aí